Bom dia pessoal, bora iniciar mais uma etapa, belo deslute para o Jundiaí Estamos aqui na frente do Angarda Azul na campulha Deixa eu deixar a nave toda configurada aqui para a gente poder dar partida Tem que ser macros, bolsono Reconditioning off, speed, 1, 1 Tampio H, acesso para o pilot, counterlock reboot, parking break set, all switches off, circuit breakers all in Autistic care, inertial operator, step left off motor, phalanx electric, ventilation, air conditioning off, bleed off, emergency power lever normal, trim set, fuel shoot off in, cab hit for all shoot off in EFB já está checado, com voltagem suficiente, emergência equipamentos já checados também O extintor aqui e o extintor lá atrás também, os dois, ok Vamos acionar a bateria aqui e pedir autorização Checa o alarme de fogo Checa o database, executa o ramp prediction Ox page, execução do ramp prediction Só conferir o plano de voo se está ok, também está ok O extintor aqui 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 Então, battery checado, 25 volts, external power off, avionics on, enunciator tested, fire EGPWS, fill quantity, avionics off e small non-smokes etibets. Já checados, então, a gente já colocou também a checagem do EFB e também o rampedition já executado. Então, para o nosso voo de hoje, saindo aqui de Pampulha, não temos nenhum notar significativo aqui saindo de Belo Horizonte. Só temos algumas informações mais relevantes aqui de obstáculos apenas. 1.008 na hora que a gente pegou, 21.001 e 2.21, né? Então, sem nada de nada aqui em Belo Horizonte, Jundiaí também está tranquilo e a nossa alternativa que é Campinas também, sem nada relevante. Tempo super tranquilo aqui na rota, apenas algumas nebulosidades aqui no Rindate, sem nada de descargas elétricas no nosso caminho. Aqui, o vento de través bem neve também, então a gente está estimando 1 hora e 50 minutos com esse vento que está previsto aqui. Somente há um pouco de nuvens mais chegando aqui por São Paulo, né? Essas nuvens mais baixas que estão aqui mais próximas de Jundiaí. Airport Briefing de Belo Horizonte, Pampulha. Temos risco de pássaros, antenas, risco de drones e também de C-Fit aqui por conta dessa elevação que a gente tem na cabeceira 1, no 3. Risco de avaliação geral e aí edificações na área densamente povoada aqui. Temos Azutec na localidade, proximidade do aeródromo, com relação a relevo, né? Voo livre também na hora da saída aqui no Bravo Hotel 002. Eu não lembro se a gente vai passar por ele, mas a gente confere na carta aqui. Setor Noroeste, Whisky, Sudoeste, Sul e Sudoeste, livre de obstáculos, devendo atentar esse tipo de terreno. Nem sempre, aqui realmente aparentemente fica atento também ao aeroporto de Pratos, que fica aqui próximo. Bem povoado aqui realmente a região, bem complicado aqui pra casa de emergência, mas algo que a gente tem que contornar aqui. Datacard, serve 208, é o 867, né? Com o passagero, 5905, 2589, elevação aqui. Temos decolando com 1.700 libras. Então esse é o nosso metar, 2397 vai ser o nosso torque pra decolagem, 2250 a nossa redução. Vamos subir com inercial fechado e flap 20, pista 13 aqui, tá com pista seca. Já temos informações meteorológicas lá de São Paulo também, que a gente confere durante o voo pra ver se confere. Então com 21 graus, 2397, pro climb, em pequena redução, né? 2120 aqui. E com essa configuração de peso, nós vamos usar 3.0, 1.0, ou seja, 3.000 pés de pista, menos de 1.000 metros de decolagem. Vento de 100 com... Vento a 30 graus de diferença, então a gente tá com 6 de pro e 5 de travessa aqui pra decolagem. A gente confere se vai bater. Charlie Nover Mertango, 253... 2553 com 4, 5. Então conferindo o nosso manifesto de carga, 2553 com 4, 5, conferido. Belo Horizonte para Jundiaí, 1.700 libras com 2 horas de consumo. Nós estamos limitados pelo peso de decolagem, com 5 passageiros total, mais 200 quilos de carga aqui distribuídos no Bravo, no Charlie e na Zona 6. Isso dá um total de 585 quilos. Disponível ainda, a gente consegue colocar até 1.900 quilos de combustível, mas não vai ser necessário, o tempo tá super bom hoje, tá tranquilo. Então o peso de decolagem dá um CG de 34 e 33.5 pra decolagem aqui. Manifesto já assinado. Vamos pras cartas agora de decolagem. Decolagem aqui de Belo Horizonte pela UROT da Uno 3, a gente decola da Uno 3 pra Irasho. O BEX 7.000, então a gente não passa... Ó, BH 002 é uma área que a gente tem lançamento de paraquedista, então é uma área que a gente vai ficar atento. UROT 8.000, o Bravo Hotel 002, 8.000 também. Lingu 8.000 também. E aí a gente segue pra Mottima depois. Altitude de MSA aqui nesse setor, 7.000 e depois 8.000. A MSA e a Transition Altitude de 8.000 pés. Táxi previsto, nós vamos sair aqui pela Eco, cruza na Cherne, atravessa o pátio e aí decola da Uno 3. Vocês são os nossos primeiros oficiais. Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, é só mandar aí no chat que a gente faz um ajuste à nossa operação. Então só ver se a gente não esqueceu nenhum detalhe. Decolando com o flap 20 e 75 a nossa ROTATE. Então vamos lá para o BEFORE START. BEFORE START, PREFLETE DESPECTION COMPLETED, CHOPS AND COVERS REMOVED, PARKING BREAK SET, TRIPTEN, QUENTITY 1.000, 700 POUNDS, DOWN TO THE LINE, 59.05, READY TO ENGINE START. CLEAR LEFT, CLEAR RIGHT, BELOW THE LINE, DOORS AND WINDOWS CLOSED, BEACON ON, FUEL BUST ON, EVIONICS 1 ON, FUEL TANCE SELECTORS BOTH, EMERGENCY POWER LEVER NORMAL, POWER LEVER IDLE, PROPELLOR CONTROL LEVER FULL FORWARD, FUEL CONDITIONAL LEVER CUTOFF, PROPELLOR AREA, CLEAR, ON TIME, START, STARTED ON, INITION ON, ENG, AIR PRESSURE, NO FUEL FLOW, CIMA DE 12%, FUEL FLOW RANGE, MONITOR ENG E NETT. . . . . impaired點.c. hatten.c.at. royal virtual, de.C.T. ass.:in.c. muitas.�� Siz. 뭐야.s.syam.com. LAQsch. km.s.C. S$イ.s. brand. . 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 Vou só abrir a carta aqui para a gente poder acompanhar com a instrução do controle. 5905, request taxi. 5905, taxi to runway 13 via taxiways Foxtrot. Hold short runway 31. Taxi to runway 13 via taxiways Foxtrot. Hold short runway 31, azul 5905. Olha, pagou a Foxtrot. Eu vou seguir até lá. Vou deslizar. Tchau. Brake check. Flight controls check. Flight instruments check. Before takeoff checklist. Rebriefing conform. Suction gauge check. Flight controls check. Flight instruments check. Flaps. Takeoff set. Takeoff set. Down to the line. Clear left. Clear left. Lights on. Flight trilha forecast. 370, voldo 025. Forth. Copa Alegre, Yanque Flamengo Zulu Yanque Flamengo Zulu, observado na posição 2, 2, 6, frequência livre Yanque Flamengo Zulu, confirmou a posição 10, 6, deve puxar rebote Patrôs, patrôs, patrôs Patrôs, patrôs, patrôs Patrôs, patrôs, patrôs Patrôs, patrôs, patrôs Após a região de mão, eficaz Instação do 10º encounters auditory automatico Sobобраз os aparelhos monitores e Obrigado. Azole 5905, contact tower on 118.0. Enjoy your morning. Tower on 118.0, Azole 5905. Azole 5905, ready for departure. Azole 5905, winds are 123 at 8 knots, cleared for takeoff. Runway 13. Cleared for takeoff. Runway 13, Azul 5905. Pressponder, ALT Mode. Takeoff Runway 13. New below the line. Overspeed standby power test. Vamos fazer aqui o que eu acabei não fazendo. A gente faz a linhada aqui que a gente está com o tráfego. Clear aqui. Control brake. Engine. System. Então estamos com o gerador aqui, vamos dar um trip. Generator off, standard power on. Carga no alternador. Reset. Saíram as casts, Generator carregando aqui a carga, Overspeed test, pressa aqui, 1750 mais ou menos 60, liberado, então, before takeoff checklist, reflight, Overspeed standard test tested, takeoff runway, confirm, external lights on, radar on, transponder out, cabin heat mixer to neutral flight push, inertia separator normal, e-condition level high idle, before takeoff checklist completed, brakes released, takeoff part set, it's still alive, 60, rotate, Muito obrigado, Steve, dará precisamente a segunda retiree, um ao applicants e carbonate positive do, só um vídeo sobre onegろ , a zal 59 zero 5. 3 o'clock miles at 2700 feet, zal 59 zero 5, you have traffic at 10 o'clock miles at 2700 Abandon. Solidation nautizador. Light never changed. Lone zero. Eight knots. Clops up. Let's do check. Website. A 30 o'clock checklist. Lone lights inertial. Climb power sent. Flops up. Engine instruments. Check it. Send it to 2.200. 2.000. Está ótimo. Está dando mais que o suficiente de torque. Passing MSA. Speed 115. Passing MSA. Speed 115. Assault 5905. Descent and maintain 7,000 feet until passing yellow uniform. Bravo Echo X. Descent and maintain 7,000 feet until 59.05. Assault 5905. Resume climb to flight level 100. Resume climb to flight level 100. Assault 59.05. Assault 59.05. One zero zero. Light never changed. One audit. One one five. Ok. 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 Centímetros, standard twice set, standard set, a vertical checklist completed, 1,000 to grow, under to grow, out, 10,000. Adding cell to 2,0. Pax lights, P2, salvage. 1,750, 6 graus Celsius, 1,390. 1,390, 1,400, consumo de 317 com 327, até com 10 a menos aí, mas é econômico. Vamos para o QRH Exercise. Voltage low, acho que eu fiz nesses dias, vou pegar a próxima dela aqui. Butter Overheat a gente não tem porque é nossa de Cadmium. Pode ser essa daqui, Number Generator of, vamos chegar cá no Zona. Aliás, vamos fazer uma que seja... Parece tempo que eu não faço. Deixa eu pensar aqui. . A CIDADE NO BRASIL CABIN FIRE, EMERGENCY DESCENT NONE, VARCET LANDING, ENGINE MULFUNCTIONS E os ELETRICAL FIRE E os ELETRICAL FIRE que são mais críticos e eu não tenho treinado eles ELETRICAL FIRE IN FLIGHT, CHARLIE 2 ELETRICAL FIRE IN FLIGHT FIU BUS, FIU PUMP, IIS INITIATOR, WING FLAPS HANDLE, ALL NAVIGATION AND COMMUNICATION SYSTEM WILL BE OPERATIVE ALL STANDBY ESTRUMENTS, INCLUDING TORQUE INDICATOR AND VACUM DRIVEN ALTERNATORS STANDBY ATTITUDE INDICATOR WILL BE OPERATIVE ALL SEJA TODOS OS STANDBY AQUI VÃO SALVAR A GENTE NA HOLE VENT PLANS CLOSED, FECHA ESTA, QUE PEÇAR O AIRA CONDICIONADO E AS LATERAIS TAMBEM, SE DAQUI NÉ Vamos saber que ela era funcional com o simulador Overhead vents, vents, vent air vents com knob, air conditioning off, lamp knob O counterclockwise, a gente fecha totalmente ela aqui, counterclockwise Bleed off, fire extinguisher, activate Então, occupants should use oxygen mask, if installed, until smoke clears After discharging an extinguisher with closed cabin, ventilate the cabin Ou seja, se a gente usou o extintor, funcionou, a gente pode usar essa remunera de mal-tempo Para extinguir a fumaça e também usar essas ventilações laterais Essas ventilações aqui, abrindo elas, a gente tem ar de impacto Que é coletado daquele, dessa superfície aerodinâmica ali que fica em perto da asa Vou mostrar para vocês O ar daquela, ela entra aqui no interior, entra por essa carenagem Então, todo o ar de impacto que entra na aeronave por essas ventilações é coletado naquela carenagem ali fora Então, a gente fica recebendo o ar limpo aqui, vamos dizer assim Continue aqui Avionics 1 e 2 off When avionics 1 e 2 off, use standby flight instruments, que é, use all other electrical switches off If fire has been not extinguished, forced landing, execute, refer to forced landing checklist If fire extinguished has been extinguished, and electrical power is necessary for a continual flight to nearest suitable airport or landing area Battery switch on, generator switch reset, standard power switch on, circuit breakers checked, all in For faulty circuit breakers, do not reset Ou seja, se algum tiver assaltado aqui, a gente não reseta Avionics 1 e 2 switch on, electrical switch on, slowly turn switches on, one at a time, while monitoring current draw, until fault circuit has been identified Vents open, ensure the fire is completely extinguished Forward side vents pull on, overhead air vents open, vent air vents control knobs open, fan position Air conditioning switch, if installed, off, bleeder heat on, if desired, attempt control knobs to rotate clockwise, land the airplane as soon as possible and inspect for damage The fire extinguished substance is toxic and fumes must not be inhaled for extended periods, after discharge and extinguisher, the cabin must be ventilated, if oxygen is available, put masks and start oxygen flow Electrical fire in flight, checklist completed Checklist completed Letting cell 317 Então essa área aqui do BravoTel 002 é onde tem aqueles... o Notan informando que tem lançamento de... de balão aqui e tal, fica atento Bom, agora a gente vai só cumprir a saída sem nada de muita atividade, vou encerrar por aqui e a gente continua quando a gente estiver em descida lá e fazendo a briefing pra chegar Pra as pessoas até daqui a pouco Bom, já estamos comprou a deitativa aqui, pro ingresso nos corredores, a deitativa a gente voa pra Jarinu e aí Jundiai, descendo inicialmente pra 5000 pass, vertical speed, minus 600, 0 to 1, 500 pass por minuto Tá bom Ingressando aqui por Serra Negra Tatibe e Morungaba City belts, taxi lights Bom, a chegada lá em Jundiai vai ser visual mesmo Tá com problema de database aqui no FS2020, então dá pra gente chegar lá por Lagoa mesmo Ingressa no circuito de tráfego pela pista 1.8, provavelmente pelo vento que a gente tá aqui E aí, curvas à esquerda aqui pra pista 1.8 Bom, inicialmente aeronave sem nenhuma ETML nem ACR, sem nada de relevante de notância pra operação também Configuração vesta de flap 20, VF de 90 com aproximação de 100 Pista seca no momento e airport briefing, vamos conferir aqui já Airport briefing de Jundiai, nós temos risco de pássaros, risco de animais silvestres Risco de cefite, aí vai ser um geral pipas Cabeceiro no 8, ela tem relevo elevado ali, né Risco de winchir e também de ventos de travessa ali A gente tem vaque Aqui, todas as nossas no período de urno, pista no 8 Quando voando pelos corredores do A, chegada é compulsória pelo portão Lagoa ou Chapi Saída é compulsória pelos portões estádio e trevo Então a gente vai chegar por Chapi Quando voando pelos corredores do A, chegada é compulsória pelos portões estádio Por Chapi no noturno Jundiai pra pista 1.8 E um pouquinho A direita do corredor Então aqui é a aproximação Livre de obstáculos, a gente tem o relevo aqui de Jundiai na serra então, né Ficar atento nessa proximidade ali Decolando a pista no 8 A área indicada no eixo de decolagem no setor sul A gente tem as bandeirantes ali também, que para casos de emergência são as nossas opções aí Pista no 8, 1.400 metros com 30 Vamos para o nosso Tata Card aqui então, para a aproximação O aeroporto está operando com a voca no momento, 23 graus, 1.021 2.589 lá, aproximação com 1.89 e 100 Aproximadamente 1.100 libras, que é o que a gente está aproximando de chegar lá 25 minutos de road time, a gente segue para Campinas 2.771 no plano impulso com flap 20 Estimada chegar com 45 de reserva em cima de Campinas se necessário Então vamos executar a chegada O mínimo de setor aqui, a gente está coordenando pelos corredores das altitudes de aproximação aqui E a gente vai executar então, aproximação visual para Jundiaí Vamos dar uma revisadinha na carta lá Vou dar uma passada pelos notantes de Jundiaí também Só para a gente ver se não está esquecendo nenhum detalhe de lá Pelo que eu tinha notado, eles estavam sem transmissômetro Então isso gerava esse efeito aqui né A gente estava de manhã sem ventos Eu não sei se eles já removeram Acho que eles já conseguiram acertar isso daqui Porque agora eu já consegui pegar metal atualizado Então é muito provável que esses notantes aqui já devem ter caído Ó, o sensor de temperatura e umidade relativa do ar E a anemômetro também estava fora hoje de manhã Mas pelo que a gente já conseguiu pegar de informação Então os notantes aqui já não estão mais válidos Então Jundiaí então, agressando por Lagoa Ingressa no circuito de tráfego passando pela rodovia dos Bandeirantes aqui Curva à esquerda Então só as restrições aqui né 4.000 sem pés Pássaros Proibido sem rádio Durante o período do dia chegada para o Lagoa Que a gente vai executar Caso possamos perder a ONU 8 Curva à esquerda já a partir da cabeceira da ONU 8 Aqui as frequências, as coordenadas do aeroporto ali também E aí a gente finaliza o nosso briefing Vamos só ajustar aqui para ficar dentro dos corredores E vamos para o Descent Checklist Approach Briefing Confirmed Taxi Nights On Minimums A gente está descendo então pela altitude dos corredores Circuito de tráfego 4.100 Altitude então Altimeter 1021 set Altimeter set 101 E Ritoral Hit 12 graus Ritoral Hit Off Descent Checklist Completed Vou fazer essa correção aqui para cima dos corredores Eu já voar direto para o Tatiba Que está visual ali Aqui em Tatiba eu já vou voar direto para a Lagoa Visual com a Lagoa aqui já Descer até 4.300 4.100 set 4.100 set 1.875 Deixei ajustado o Corse aqui para a Proa da Pista Só para referência Deixei Questão no 8 Escada Lagoa Visual com a Herodotóno 4.300 Wapstam Espirito Checklist 9 2.300 1.200 Girando para o ingresso do lado do vento, estamos com 13 nós nos travessos aqui, vai jogar bastante para dentro do circuito, vamos deixar 10 graus aqui para a direita Flaps approach, full forward, landing lights, landing checklist, filtro selectors both, preparo full forward, flaps set, stern lights on, checklist completed, perna do vento Faltumar, que conta, manual of light, landing cell 270 Solta Notifico, des As long as for the Atlas longer there is 0 to delta, full forward, coming to the front of the Até Adding cell 1 exit Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.